Embora o senador Aécio Neves diga que não, ninguém tira da minha cabeça que essa modificação que ele propôs ao Bolsa Família foi para responder ao PT que tem dito que se ele ganhar a eleição de Dilma Rousseff vai arrasar com todos os programas sociais. O fato é que, até aqui, aqueles que eram beneficiários do Bolsa Família, uma vez obtendo empregos com uma renda maior ou se lançando num empreendimento que alterasse a renda per capita familiar de R$ 154,00, estaria automaticamente fora do programa, tendo que se submeter a uma reapresentação de documentos a cada dois anos. Pelo que a Aécio fez aprovar na Comissão de Assuntos Sociais, essa matéria vai permitir que, mesmo obtendo vantagem superior a R$ 154,00 per capita, o beneficiário do Bolsa Família possa continuar recebendo por mais seis meses como uma forma de manter o equilíbrio e a estabilidade econômica. A questão ainda vai ser levada à Comissão de Direitos Humanos, aí em caráter terminativo, e eu continuo insistindo na minha mesma posição e na minha opinião. Acho que os dois lados, tanto o PT quanto o PSDB, estão fazendo uso político do Bolsa Família, um querendo dizer que o outro não vai dar continuidade e o outro dizendo que vai ser melhor ainda se ganhar a eleição.